Olá, bom dia. Como está o coração de vocês? Todo mundo bem? Isso aqui é uma manga. Interessante, né? Já orou, já leu a Bíblia hoje. Interessante. Tem um salmo que fala assim, das profundezas. Mas, às vezes a gente está em um lugar tão fundo que só Deus pode nos resgatar. Se você se encontra nessa situação, busque o Senhor, clame ao Senhor. Tem situações que só Deus pode mudar. E está vendo essa manga aqui? Sabe o que eu lembrei? Sabe aquela expressão que muitas pessoas dizem que é o cão chupando manga? Eu nunca entendi o que significa. O que é o cão chupando manga? Enfim, eu não sei o que é, mas, sei lá, é engraçado. E a todos um ótimo dia. Ora vem, Senhor Jesus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tenha todos um ótimo dia. Deus é bom.